Meus caros gamers, meus caros internautas, quando o nome Sonic vem a sua mente, muitas palavras surgem em seus pensamentos. Você pode pensar em game, você pode pensar em velocidade, você pode pensar até em cracudinho, em proerje, devido ao filme recentemente que a gente teve inclusive uma salvação das drogas. Agora, com certeza uma coisa que a gente não pensava em sua maioria da população, é claro, é em pornografia homossexual, porque quando se pensa em Sonic não se pensa em pornozão gay. Bem, mas não é isso que está acontecendo recentemente. Descobrimos agora, senhoras e senhores, que jornalistas estão querendo fazer um movimento pró-Sonic gay. Sim, querem transformar o Sonic recém-lançado do filme em um personagem LGBT. E o motivo, a gente já sabe, cagação de regras e agendas políticas. Mais uma vez, a galera da lacração quer se jogar pra cima do Sonic e aí acaba sobrando até pra quem não merece ter nada a ver com uma situação dessas. Galera, quem fala com vocês é o Line da Central. E agora eu, White, vou ensinar pra vocês todas as informações desse caso caliente do Sonic que está saindo do closet, né cara? Quem diria Sonic querendo soltar a purpurina nesse carnaval? Ah cara, complicado esses jornalistas querendo cagar regra, né? A gente está com um personagem há anos nos nossos corações. Ele tem aí vários indícios que ele tem paixões ali heterossexuais nos games. Mas os jornalistas eles acham que o personagem tem que ser gay. Então assim, o produtor do jogo tem que escutar os jornalistas. Porque eles são os donos da verdade. Eles se importam com a sexualidade dos personagens. Porque assim, jogar o videogame, jogar o game não é importante. O importante é saber com quem o personagem transa. É isso. Com certeza. Porque o jogo dane-se. O jogo é só um extra. O que é a gameplay? Eu só quero saber dos yaois. Bora ver uns rentais, não é mesmo? Mano, é um tema bizarro, é um tema engraçado. E a gente tem muita coisa pra passar pra vocês. Mas olha, antes da gente começar a debater, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. E galera, vamos dar aquele disclaimer bem rápido, né? É óbvio que a gente não tem absolutamente nada com comunidade LGBT. A gente não tem nada contra gay. Até porque eu mesmo sou gay. Eu adoro, eu adoro, não é mesmo? E a namorada também gosta de me comer também. Exato. A gente tem que fazer um rodízio, não é mesmo? Não, mas sério, sério. Não tem nada a ver com preconceito. Aqui não... Galera, o que a gente vai ter agora não é um papo de preconceito. É um papo de bom senso, beleza? Porque você não precisa ser LGBT pra ter uma discussão sobre esse assunto, beleza? Não existe essa da Kefra de ser o lugar de fala, ok? Qualquer assunto e qualquer lugar é um local de fala pra qualquer tipo de debate. Esse assunto é aqueles típicos assuntos de jornalista querendo cagar a regra do que eles acham que um jogo deveria ser. Sendo que o jogo foi feito pra te divertir e não pra falar da sexualidade do personagem. Se um desenvolvedor quer colocar isso no jogo, como por exemplo a gente teve no Overwatch, a Tracer, o soldado, foi os desenvolvedores que queriam isso. Ninguém ficou obrigando eles a colocar lá, tá ligado? Exato. E é o que eu estava falando. Não tem essa de, ah, só a mulher pode falar de feminismo, só a negra pode falar de racismo. Não. O lugar de fala é do ser humano. Qualquer um pode debater, qualquer um pode opinar. A gente tem que falar. Então não tem essa e, de novo, é o que a gente falou. Ninguém aqui tem nenhum problema com nenhum gênero, raça, cor, nada, velho. Mas aqui, o que a gente tem que falar agora é sobre um assunto que está em alta, que é o Sonic, é o filme do Sonic. E agora os jornalistas querendo fazer cagação de regra. E aí a gente produz o quê? De bom senso, que é o que está faltando na sociedade recentemente. Então, galera, como vocês sabem, recentemente a gente teve o lançamento do filme do Sonic. Depois de muitos trancos e barrancos, a gente veio que o filme foi um sucesso absoluto. Já são mais de 200 milhões de dólares movimentados em bilheteria. O filme é um sucesso arrebatador, está todo mundo feliz. A gente já fez análise aqui na Central, o filme é fantástico. Vale a pena vocês conferirem a nossa análise e assistirem o filme. E é claro, nesse momento está todo mundo falando de Sonic. Todo mundo está debatendo sobre o nosso Orius Predileto. É claro que vai ter a galera da lacração querendo ganhar em cima disso. E aí a cagação de regra da vez veio da jornalista Ellen Ashcroft do website Gamer chamado TheGamer, literalmente TheGamer.com. E aí eles postaram esse artigo. Por que achamos que o Sonic deveria e será gay? E aí o artigo fala que Sonic the Hedgehog tem uma história de romance, embora nunca tenha se interessado tanto por mulheres. Em vez disso, o Sonic deve se tornar um ícone LGBT. Ou seja, querendo cagar a regra de que agora o Sonic tem que ser gay simplesmente por o que? Agenda. E a gente sabe que isso não é correto. É aquela coisa. Representatividade é bom? É ótimo. Na verdade, eu acho que representatividade é necessário. Mano, o mundo não é só de branco, hétero, ocidental. A gente tem uma diversidade de pessoas, de culturas, de raças, de gêneros, que tem que ser exposta na televisão, em games, tem que ter representatividade. Mas a representatividade tem que ser como, galera? Natural. O personagem tem que ser assim porque ele foi criado assim, porque ele foi imaginado assim, e porque ele se comporta de tal maneira. Imagina você chegar, por exemplo, aqui o Mario, que a gente sabe que é apaixonado pela Princesa Peach, e do nada, ô, um, dois, três, agora o Mario namora o Luigi. É, não faz sentido. Por quê? Porque a gente precisa de personagem LGBT no Mario. Faz sentido? Não faz, cara. Tem que ser natural. Senão, fica errado. Fica errado. A gente sempre fala na questão de filmes, principalmente, né? Porque a galera gosta de fazer mudanças. Tanto em questão de raça, de gênero também. E aí, tipo assim, se o personagem sempre foi uma coisa, por que mudar agora? Por que você tá mudando um personagem? Por que você não faz um novo? Não tem nenhum tipo de empecilho de você criar um filme nesses moldes. Até porque tem pessoas pra consumir esse conteúdo. Como você disse, tem diversidade. As pessoas querem, então as pessoas vão consumir. Mas você não muda uma coisa clássica. O Sonic é um personagem clássico. Ele tem o parzinho ali, que gosta dele, que é uma menina. É uma mulher. E aí, do nada, um, dois, três, ah, ele tem que ser gay agora. Não faz o menor sentido. É, tipo, só pra cumprir o que essa galera quer. Entendeu? Sendo que não faz o menor sentido. Se o criador do Sonic chegasse e falasse assim, ó, não. Eu nunca revelei isso, mas o Sonic é. É, eu até aceitaria. Porque, tipo, é o criador falando. É o criador, ele decide o que ele quer pro personagem. É ele que fez. Mas se ele mudou por causa de uma pressão dessas pessoas, ah, eu já não concordo, entendeu? É, tipo, eu acho, inclusive, que quer fazer uma mudança no seu personagem, quer mudar, sei lá, a sexualidade dele, beleza. Você pode fazer isso. Mas o que acontece, tem que fazer isso de uma maneira que faz sentido. Tem que ser natural. E tem que ser porque você quer. Você quer fazer essa representação simplesmente pelo fato de que você pode. Não porque, meu Deus, estou sofrendo uma pressão. É, estão me cobrando um personagem LGBT. Não, cara. Porque aí fica artificial e fica errado, entendeu? Não existe essa de que, porra, ele ficou gay, ele virou gay. Ninguém vira gay. A pessoa nasce assim. As pessoas são assim, entendeu? É errado, entendeu? Não dá pra você simplesmente pegar o Mario e virar e falar, um, dois, três, ele é gay. Porque eu quero. Não, tem que ter uma coisa natural. Quando as pessoas fazem por pressão, fica uma representatividade errada. E aí não é isso que a gente quer. Vira cagação de regra por agenda. E isso está acontecendo aqui nesse artigo. Olha só, o artigo diz que, Enquanto o Sonic entra nos cinemas, pensamos nas coisas que ainda não sabemos sobre ele. Apesar do fato do Sonic estar entre os nossos jogos e em nossos corações há quase 30 anos, ainda há muito que não nos disseram sobre o borrão azul que coleciona anéis, como a sua sexualidade. Isso nos levou a considerar a possibilidade muito real de que Sonic pudesse e propomos que deveria ser. Olha só, Len, é engraçado essa parte, porque ela fala, Nesses 30 anos ainda há muito do que não nos disseram sobre o Sonic, né? E sobre, no caso, a sexualidade dele. Só que assim, se não falaram, é porque não importa. É um jogo de videogame, tá ligado? Tem jogos de videogame que citam, Ah, o personagem é, tipo a Tracer do Overwatch. A Blizzard decidiu falar que era. Por quê? Porque ela quis. A galera hateou porque não queria? Tanto faz, mas foi eles que decidiram. Eu não vou ser contra isso, tá ligado? Não me importo, tá ligado? Tudo bem. Eu vou deixar de jogar com o personagem? Não, a galera, eu lembro que, Nossa, ela é gay. Não vou mais jogar com o personagem. Nunca mais toco no personagem. Mano, é um videogame. O que que muda? O que que muda a lore do jogo? Tá ligado? Não muda nada na sua gameplay. A mesma coisa do Sonic. O criador não quis falar porque não interfere em nada na gameplay. Você ainda continua se divertindo com o jogo. É um dos melhores jogos. Ponto. Ponto final. Você não precisa saber disso. E aí a galera começa a fazer fanfic, né? Exato. E aí começa a dar nessa situação toda. Por exemplo, você falou da Amy, aquela garotinha, né? Sim. O artigo cita a Amy, aquela oriça rosa, dizendo que, Ao longo dos anos, Amy Rose fez sua missão de conquistar Sonic como marido. Ela se considera sua namorada perseguindo através dos jogos e mantendo-o seguro. No entanto, propomos que ela tenha sempre gostado muito mais dele do que ele dela. Enquanto os desenhos mostram mais dicas do romance, principalmente nos jogos, Amy parece ter sido bem e verdadeiramente amiga. Sonic claramente se preocupa com ela, mas muitas vezes se encolhe ou se afasta quando ela mostra um afeto romântico por ele. Ele também parece ambivalente, na melhor das hipóteses, em relação aos encantos de outra mulher, Rouge. Apesar de ela ter um lado mais perigoso que contrasta a Amy Rose. Sonic ainda permanece desinteressado. E assim, eu como fã de Sonic, porque eu sou apaixonado pelo Sonic. Inclusive, eu sempre gostei mais de Sonic do que de Mario. Já joguei quase tudo de Sonic. Eu já sou o contrário. Já assisti os filmes, já assisti os desenhos, tudo. E eu consigo confirmar o que ela tá falando aqui. Esse artigo é verdade. O Sonic tem essa menina apaixonada por ele. E ele trata ela bem, mas ele é meio foda-se pra ela. Ele não tá nem aí pra ela, entendeu? Ele tá tipo, ok. Então, sempre fica aquela coisa. Eles estão ou não estão? Ele tá ou não tá pegando ela? Sempre fica subentendido que tem um casalzinho ali, mas nada é confirmado. E ela sempre quer abraçar ele, quer beijar ele, e ele sempre quer distância. Então, assim, existe a possibilidade dele não ter interesse em mulheres? Existe. Ou existe a possibilidade dele simplesmente não ter interesse nela em si, entendeu? A questão é, está em aberto. Por quê? Em 30 anos não se fala da sexualidade do Sonic. Por quê? Porque não importa. O Sonic é mais do que um sexo, tá ligado? Nós, seres humanos, somos muito mais do que apenas um sexo. Então, é bizarro, é muito estranho ter essas conversas, porque, galera, tá, e se ele é gay? E daí? Sabe, não precisa fazer um movimento, fazer um artigo, não, vamos fazer o Sonic virar gay. Não precisa disso. Se ele for, e daí? Tá ligado? E se ele for? E é pra ser assim? Então que ele saia do armário espontaneamente, não por pressão de jornalista. Porra, novamente. O problema agora, o problema nisso agora é que, se sair, se o criador falar alguma coisa, a galera automaticamente já vai relacionar com esses artigos recentes. Esse que é o problema, é a galera tentando fazer uma militância burra. Porque você fazer isso, você acaba de assinar um atestado ali de burrice. Porque você tá meio que fazendo esse artigo pra obrigar uma coisa, porque você tá cagando regra. E aí, se acontece, vão lembrar de você. Mesmo que você diga, ah, mas eu fiz o artigo só dando a minha opinião, e o criador fez isso porque ele quis. Não, porque teve pressão. Isso aqui tava em alta recentemente, tá ligado? Então, assim, vocês fazem errado o negócio, mano. Por que que não deixa ser natural? Aí, quando aparece um jogo com um personagem lá, como, por exemplo, Overwatch, poucas pessoas reclamaram, tá ligado? Não foi muitos. Mas quando muda, aí é complicado, né? Exato. Aí, por exemplo, ela começa a falar da questão do Tails. E aí, começa a ficar mais pra baixo do buraco, né? Ela fala, ó. Enquanto a química natural de Sonic com M parece ser uma dinâmica romântica unilateral, seu relacionamento com Tails é algo completamente diferente. Tails é o garoto ao lado e uma raposa doce e feliz que traz alegria para Sonic sempre que ele está por perto. O amigo de infância de Sonic o complementa perfeitamente em personalidade e ação. O pai tem uma relação natural e química juntos, aparentemente sem esforço, para saber o que o outro quer e precisa. Enquanto M é muito seguidora, Tails é muito parceiro. Isso levanta uma questão. Por que não levar isso ao próximo nível? Meu, ó. Fanfic, ó. Já tá fazendo historinha já. É fanfic, exato. Ó, Tails também tem a vantagem de ser o parceiro mais universalmente adorado por Sonic. Especialmente nos jogos. Do que M, que muitos acham irritante. Enquanto ela está brincando e desmaiando, Tails está protegendo e ajudando. Tornando um par muito mais igual. Então é aquela coisa, o Tails foi criado para ser o parceiro do Sonic, para ser o sidekick dele. Tipo o Luigi, tá ligado? É a mesma coisa. Ele é o Luigi do Sonic. Os dois são muito parecidos, né? Personalidade, dois felizes e tal. Animações também, tipo a maneira que eles se movimentam. Claro, tem uma diferença. Por exemplo, o Tails voa, mas você vê durante a gameplay, os dois correm igual. Os dois também viram bolas. Então assim, ele está ali por aspecto de gameplay, entendeu? Ele não está ali porque, porra, é para ele ser um namoradinho do Sonic daqui a 30 anos. Não, porra. Ele foi criado, ele é um produto de uma empresa. E eu te pergunto também, por que depois de 30 anos falar alguma coisa desse tipo? Sabe? Não faz o menor sentido. A série não precisa disso para ter sucesso, velho. Sabe? E diferente, por exemplo, do soldado no Overwatch, que a galera questiona da Blizzard ter decaído e ter botado isso depois para poder levantar de novo a moral do game, tá ligado? Com esse público. É diferente aqui, eles não precisam disso. Exato, ele não precisa disso. De novo, se a SEGA virar e falar, ou a Paramount, no filme do Sonic 2, lá nos cinemas. Se virar e falar, então, o Tails é namorado do Sonic, os dois são gays agora, os dois estão namorando. Beleza, ok. Agora, se eles fizeram isso por pressão, se eles estarem nisso por causa de um movimento que eles estão fazendo aqui agora, tá errado, velho. Já pensou o Sonic Cracudo com o Tails Chikungunya? Mano, ia ser umas DSTs absurdas de lá. Já pensou? Ai, saudades pro Erd. Ainda bem que foi salvo o visual do Sonic. Ainda bem que foi salvo. Mas, ó, mano, acho que a melhor parte do artigo... O artigo vale só por essa parte, galera. É aqui, ó. Quando falamos sobre os relacionamentos de Sonic, seria uma negligência nossa não mencionar Knuckles, cuja brincadeira com Sonic se presta perfeitamente a um relacionamento adverso, homoerótico, carregado de sexo. Que? Caralho, peraí, peraí. Knuckles. Knuckles. Aquele outro personagem do Sonic, que é o... Do You Know The Way, né? Do You Know The Way. Que é pra ser, tipo, um rival amigo do Sonic. Vai me dizer que eles, abre aspas, tem um relacionamento adverso, homoerótico, carregado de sexo. Mano, eu nunca olhei pros dois e pensei, porra, esses dois bancam de macho, mas por trás eles estão transando horrores. Você pensa isso, White? É que são goi, Thalia, são goi. É tipo o Mario chegar no Bowser e, tipo, falar... E aí, mano, em vez de brigar, vamos se pegar? Vamos se pegar! A gente... É aquele termo lá, né? Quem se odeia se ama, né? A pessoa se xinga porque se ama. Não, não, gente. Não. Para com isso. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ah, fala, ó. Podemos ver essa tesão... Não, peraí, tensão mesmo. Tensão. Causando alguns problemas entre Tails e Sonic também, com alguma rivalidade pelos afetos de Sonic entrando em jogo. Agora, tipo, você vê, eles veem até a educação, o jeito que o personagem fala, como afeto, tá ligado? Tipo, é como você falou, White, é fanfic, entendeu? É fanfic, ela tá fazendo fanfic. Só que, assim, porra, mano, você tá num tese em uma mídia jornalística. Você não tinha que estar fazendo fanfic, tinha que estar passando notícia, né? Ou, no caso, não fazendo, né, essas coisas, mas beleza. Ela fala aqui, ó, no geral, as relações que o Sonic tem com o Tails e o Knuckles se encaixam perfeitamente com o elemento romântico, sem dúvida, muito melhor do que a dinâmica, ele não gosta de você, entre o Sonic e M. Rose. Então, aquela coisa, é... Dá pra botar um Sonic gay aqui com o Tails e o Knuckles? Eu acho que dá. Eu acho que também não vai ficar fora da caixinha. Mas, porra, mano, você vai ficar militando, vai ficar ali militando por causa disso? Não precisa, mano. Será que eu tava pensando? É feio. O Sonic não é o único que fica fugindo de namoradinhas que gostam dele. Tem outros desenhos que são assim também. Isso é uma coisa normal, até parece que é um padrão de animação do personagem fugir de alguma mulher que persegue, tá ligado? Eu não vejo isso como ele não gosta. Eu vejo isso como um padrão que tem em alguns desenhos, velho. Sim, é o que eu falei. Eu acho que dá pra ver como uma coisa que talvez ele não goste de mulher, de fato. Talvez dê pro Sonic ser gay, talvez sim. Mas, como você estava falando, White, esse caso também é muito comum porque quando você tem um personagem cartunesco, muitas vezes as empresas querem deixar o personagem o mais no meio do mundo possível. O mais safe. Não, ele não namora ninguém. Não, ele é só um personagem, tá ligado? Porque eles querem evitar falar de sexo. Eles botam elementos, mas sempre fogem na hora do vamos ver, né? É isso. Exato. Pode ser exatamente isso. Por isso que você talvez não veja um beijo no Sonic, tá ligado? Exato. Exato. Tem vários fatores aqui, velho. Por isso que esse artigo é totalmente errado, velho. Tá errado de várias formas. E ela concluiu o artigo, ela concluiu o artigo falando. Gay é o caminho. Atualmente, há muita discussão sobre a representatividade nos jogos. A comunidade LGBT ainda está em grande parte subrepresentada e a apresentação de relacionamentos homossexuais, tão normais quanto válidos e satisfatórios como heterossexuais, é vital no combate ao fanatismo e à homofobia. Um ícone muito amado como o Sonic pode fazer grandes coisas pela comunidade, que infelizmente ainda enfrenta perseguição e bullying. Além disso, de outro ponto de vista, também produziria algumas manchetes incríveis. A SEGA está certamente perdendo publicidade gratuita por não seguir um caminho tão claramente definido. Eu não concordo muito com isso, não. Porque publicidade gratuita, se você fizer isso, fizer essa mudança repentina depois de 30 anos, o que você vai ter é publicidade de hate também, né? É, exato. Hoje em dia, você fazer isso, fazer uma mudança tão drástica assim, não é muito correto, não é muito bem visto, né? É, então. E é passar mais por o quê? Lacração. Não é só passar por uma coisa natural, é só passar mais por lacração. E beleza, falar de representatividade e tal, eu já falei, eu acho super necessário. Eu acho, como eu falei, uma necessidade. Acho que a gente precisa ter representatividade hoje em tudo. Em filme, em game, em série, tudo. Mas tem que ser feita da maneira correta, natural. Faz direito, velho. Entendeu? Hoje tem uma coisa que é muito 880. Ou metade do casting da série é LGBT, ou não tem nenhum personagem gay, sabe? Ou todo mundo se pega, todo mundo é gay, ou não tem nada. Ou todo mundo é. Ninguém cita que existem. É, entendeu? Então falta o bom senso. Eu acho que tem que ter, por exemplo, a L do The Last of Us. Muita gente falou que era só lacração. Mas, cara, se você pega pra ver no The Last of Us, a maneira que a L se comporta, tá muito de acordo com o personagem dela. Foi muito bem-vindo. Mas e foi desde o começo também, né? Sim. Desde o primeiro jogo. Não é agora, no segundo, que tá acontecendo isso, entendeu? Pô, mano, teve uma DLC dedicada a ela tendo o seu primeiro beijo, o seu primeiro amor, que foi o garoto, entendeu? Então não foi tipo, do nada agora ela virou gay. Não, ela era gay desde o primeiro, entendeu? Tipo, eles já criaram o jogo assim, entendeu? É, na cabeça dele já era. É diferente, por exemplo, no primeiro jogo ela beijava um monte de cara, e agora no segundo, automaticamente ela virou gay. Aí eu ia dizer que era lacração pura, porque não faz o menor sentido. Exato. Então, assim, no final, representatividade eu acho que tem que ter. Não tem nada de errado em você fazer o seu personagem assim. Eu acho que, inclusive, não tem nada de errado em você mudar o seu personagem. Se você quer fazer o seu personagem assim, beleza. Mas tem que ter uma naturalidade. Não pode ser por agenda, entendeu? Você não pode se fazer por pressão. Não pode ser por cagação de regra de outras pessoas. Você tem que fazer porque faz sentido, porque é natural. Porque senão a sua representatividade vai valer de bosta. Não vai significar absolutamente nada, porque ela vai estar errada, beleza? Então a gente tem que fazer isso da maneira certa, e não por meio disso daqui. Eu acho só engraçado esse artigo. Eu acho que esse artigo é totalmente fora da caixinha, está totalmente absurdo. Comédia. E aí eu acho engraçado. Mas é pra vocês verem que tem uma maneira certa de fazer as coisas, tem uma maneira errada. Tem uma maneira errada. E eu acho que isso daqui, pra mim, é uma maneira errada. Porque, de novo, jornalista não devia estar fazendo isso. Eu acho que o jornalista devia estar fazendo o trabalho dele, que é passar notícia, pesquisar, contra fatos, não ficar fazendo cagação de regra no seu jornal. Bem, de qualquer maneira, eu só pergunto pra vocês agora. O que vocês acham de toda essa situação? Vocês acham que o Sonic tinha que sair do armário? Vocês acham que o Sonic tinha que mudar? Ou que isso daqui é só uma forçação de barra? Deixa a sua opinião nos comentários. E bora debater sobre os melhores yaois do Sonic, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.